Tô pegando uma novinha, que ela é maravilhosa Mas ela tem uma amiga, que tá mó dustosa Eu lembro que nas antigas, ela não me dava bola Eu tô tentando ficar no meu canto, e ela me provoca Tô pegando uma novinha, que ela é maravilhosa Mas ela tem uma amiga, que tá mó gostosa Eu lembro que nas antigas, ela não me dava bola Eu tô tentando ficar no meu canto, e ela me provoca Eu tô tentando ficar no meu canto, e ela me provoca Eu tô tentando ficar no meu canto e ela me provoca Pele na pele amor, eu sei que você gosta Tudo acontece depois de uma dose rebola na frente da tropa Faz o que eu peço, fica na minha cola Que nós investe pesado na firma novinha, eu não tô de lorota Pele na pele amor, eu sei que você gosta Tudo acontece depois de uma dose rebola na frente da tropa Faz o que eu peço, fica na minha cola Que nós investe pesado na firma novinha, eu não tô de lorota Pele na pele amor, eu sei que você gosta Tudo acontece depois de uma dose rebola na frente da tropa Faz o que eu peço, fica na minha cola Que nós investe pesado na firma novinha, eu não tô de lorota Que nós investe pesado na firma novinha, eu não tô de lorota Que nós investe pesado na firma novinha, eu não tô de lorota Tô pegando uma novinha, que ela é maravilhosa Mas ela tem uma amiga, que tá mó gostosa Eu lembro que nas antigas, ela não me dava bola Eu tô tentando ficar no meu canto, e ela me provoca Tô pegando uma novinha, que ela é maravilhosa Mas ela tem uma amiga, que tá mó gostosa Eu lembro que nas antigas, ela não me dava bola Eu tô tentando ficar no meu canto, e ela me provoca Eu tô tentando ficar no meu canto, e ela me provoca Eu tô tentando ficar no meu canto, e ela me provoca Pele na pele amor, eu sei que você gosta Tudo acontece depois de uma dose, rebola na frente da tropa Faz o que eu peço, fica na minha cola Que nós investe pesado na firma novinha, não tô de lorota Pele na pele amor, eu sei que você gosta Tudo acontece depois de uma dose, rebola na frente da tropa Faz o que eu peço, fica na minha cola Que nós investe pesado na firma novinha, não tô de lorota Pele na pele amor, eu sei que você gosta Tudo acontece depois de uma dose, rebola na frente da tropa Faz o que eu peço, fica na minha cola Que nós investe pesado na firma novinha, não tô de lorota Que nós investe pesado na firma novinha, não tô de lorota Que nós investe pesado na firma novinha, não tô de lorota